Hoje ela já chorou, hoje ela já sorriu Trindou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouvi Falou do amor com dor, sincera, perdida no quarto da bagunça dela E sorriu da bagunça dela Trindou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouvi E sorriu da bagunça dela Trindou tão alto no seu quarto que até o anjo da guarda ouvi Com esse sorriso que expulsava a fraqueza e com uma força de mulher que não se bota em mesa Já vi ela chorar por quatro noites seguidas, já vi cicatrizar todas as suas feridas Curte a praia, curte a brisa e as bênçãos de Deus Se seu ex foi uma paia O azar é de quem te perdeu É que o santo dela é forte Bater de frente a queda é certa Bonita pra caralho Cheirosa, discreta Como é que esse espelho não se apaixona Quando tiver saído o banho toda molhadona E quem diria eu sendo ele por um dia Você se arrumando na minha frente é bovardeia Eu preso na parede te olhando Louco de ciúme e bolado com força Eu fico aqui parado e vou rezando Tomara que ela leve esse espelho na força Hoje ela chorou, hoje ela já sorriu Me contou algo pro seu quarto Que até o anjo da guarda o milho Falou do amor com dor, sincera Beijo e dá no quarto da bagunça dela Quando acordou, viu tanta coisa bagunçada Olhou pro teto triste e certa da sua jornada O meu amor deixou falar uma parada E todo dia é dia de brilhar sua caminhada Hoje ela já chorou, hoje ela já sorriu Me contou algo pro seu quarto Que até o anjo da guarda o milho Falou do amor com dor, sincera Beijo e dá no quarto da bagunça dela E sorriu Brilho Z2 O moral de viagem do fundo No seu quarto Que até o anjo da guarda o milho Chama que é sucesso, hein? Alô meu parceiro Danilo das Encomendas Estoura essa daí, ó Chame minha mãe aí, ó Brilho Z2 O moral de viagem do fundo Mas eu louco perdido Eu me entreguei por ela E não vi a razão E esse amor bandido Vem me machucando É só decepção Mas eu vou dar um pasto Eu vou mudar meu rumo Acabar com a dor Já tô ligando pra ela E o que é que eu vou dizer Depois do amor Vai ter que me perder Pra me valorizar E eu não amo mais você Vou te deixar pra lá Porque eu te amei Me entreguei E você só me fez chorar Chama que é sucesso Alô meu parceiro Danilo das Encomendas O moral de viagem do fundo Sérgio de pegada Chamando o parceiro Danilo das Encomendas Maria Mas eu louco perdido Eu me entreguei por ela E não vi a razão E esse amor bandido Vem me machucando É só decepção Mas eu vou dar um pasto Eu vou mudar meu rumo Acabar com a dor Já tô ligando pra ela E o que é que eu vou dizer Depois do amor Vai ter que me perder Pra me valorizar Eu não amo mais você Vou te deixar pra lá Porque eu te amei Me entreguei E você só me fez chorar Porque eu te amei Me entreguei E você só me fez chorar Alô meu parceiro Beto Esporte PB Chama o Matheus E se é sucesso Prenda o CD O Moral de Riacho Fumo Prenda o CD O Moral de Riacho Fumo E os passos da minha quebrada Diz que eu tô sumido ao tempo Pior que eu tô E não tô podendo falar nada Já esgotei todos meus argumentos Isso porque eu sou de Pima E ela é uma Patrícia E cola na quebrada Pra me buscar Que o é black Que fala Que só fala Que nós não combina E eu quero que se flusa Que nós dois junta Ela nega Porque Porque ela gosta de tudo Porque eu gosto de pôr com tudo Mas ela é um absurdo Ela é Ela gosta de tudo Porque eu gosto de pôr com tudo Ela é um absurdo Ela é um absurdo Ela gosta de tudo Porque eu gosto de pôr com tudo Mais uma vez Eu tô furado Eu sou de pôr com tudo Eu sou de Pima E ela é uma Patrícia E cola na quebrada Pra me buscar Que o é black Que fala Que só fala Que nós não combina E eu já liguei E eu foda Se nós dois junta Meg Porque Porque ela gosta de tudo Porque eu gosto de pôr com tudo Mas ela é um absurdo Ela é Ela gosta de tudo Porque eu gosto de pôr com tudo Mais uma vez Eu tenho que furar Ela gosta de tudo Porque eu gosto de pôr com tudo Ela é um absurdo Ela é Ela gosta de tudo Porque eu gosto de pôr com tudo Mais uma vez eu venho furado Isso é o junho de pecado Prenos CDs, o moral de riacho fumo Prenos CDs, o moral de riacho fumo Isso é o junho de pecado, hein? Eu acordo, a primeira coisa é ver se me escreveu Ontem à noite te mandei mensagem, mas você não leu Eu entendo que você não quer mais saber de mim Eles dizem que eu te perdi, eu te perdi E eu não aguento outra noite sem ti Outra noite sem ti Mas eu não aguento outra noite sem ti Outra noite sem ti Outra noite que me desperto E na minha cama não está E tudo que eu quero é te encontrar Mas sei que você não me quer mais A noite é meu sonho, te lembro Acorda que sofrendo meu orgulho inconsequente E o louco que me deixe paciente Porém dos meus erros estou ciente Eu sinto que os covardes também sentem Eu não te tenho, essa é a realidade E tenho que aceitar que essa é a verdade Nunca pensei que ia perder de vez o seu coração Por isso tô aqui, te escrevi toda essa canção Eu não te tenho e o que eu faço pra ter o teu perdão Eu te amo de verdade Meu amor, volta, faz isso comigo, não Eu te amo de verdade Meu amor, volta, faz isso comigo, não E eu não aguento outra noite sem ti Outra noite sem ti Mas eu não aguento outra noite sem ti Pleno, CD, o Moral de Viajo Fundo Eu não penso mais em você Hoje eu tô mais pra frente Não tem mais eu e você Não existe mais a gente Tchau, eu não te quero mais Eu vou viver um mundão Vou te deixar pra trás É marcha no bailão Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, eu não te quero mais Eu vou viver um mundão Vou te deixar pra trás Você é marcha no bailão Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, eu não te quero mais Eu vou viver um mudão, vou te deixar pra trás É marcha no balão, sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa, tchau Eu não te quero mais, eu vou viver um mudão Vou te deixar pra trás, é marcha no balão Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Eu não penso mais em você E hoje eu tô mais pra frente E não tem mais eu e você Não existe mais a gente E tchau, eu não te quero mais Eu vou viver um mudão, vou te deixar pra trás É marcha no balão, sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa E tchau, eu não te quero mais Eu vou viver um mudão, vou te deixar pra trás É marcha no balão, sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau, eu não te quero mais Eu vou viver um mudão, vou te deixar pra trás É marcha no balão, sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Eu vou te deixar pra trás, eu vou levantar, eu vou te deixar pra trás É marcha no balão, sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa O sol de mim é verdade, hein? A boa ser o chefe é o som da mídia A boa ser o chefe é o som da mídia A boa ser o chefe é o som da mídia A boa ser o chefe é o som da mídia